Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Lembra do risquinho aqui de nossa maçãzinha? Eu vou começar a pintura dele hoje passando, olha, incolor por toda essa região aqui de fora. Olha só! Eu vou cobrir a parte das folhas com o incolor e eu vou cobrir um pouco além. Olha só! Vou deixar aqui a maçã livre e no em volta eu vou sair colocando, porque eu quero deixar mais delicado em volta e a maçã se destacando mais, os tons mais marcados mesmo, mais fortes. Deixa eu ir marcando bem essa região. Estou aqui com o pincel número 18, bem velhinho, bem cortado, bem lixado pelo uso mesmo. Então, é um trabalho rápido, que ele faz por meu desenho ser pequeno e ele ser assim, grande, né? Tá manchadinho assim, ó, porque tem, né, a talba eu tô reutilizando, talbinha, né? Pronto. Essa parte aqui vai ficando assim, deixa eu pegar um pincelzinho zero, bem pequenininho, bem velhinho, e pegar o sépia. Eu vou vir aqui, olha, colocando umas manchinhas menores, maiores, por minha maçã. Vou deixar assim, essa ficou grandinha e eu vou deixá-la. E vamos continuar nossa pintura. Vou pegar aqui um pincel número 8 e vou pegar o verde pinheiro. Eu vou encher a minha primeira folhinha toda com verde pinheiro. Assim, é bem rápido, sabe? Porque já tem o icolor aqui, eu vou esfumaçar esse verde pinheiro aqui em cima. E daí, eu vou deixar ele sair um pouco da minha folhinha, ó. Vou levar além. Porque aí, eu aproveito, já estou trabalhando, né, fundo e folha ao mesmo tempo. Deixa eu fazer o mesmo nessa daqui, ó. Verde pinheiro. Deixa eu tirar um pouco o excesso da tinta, foi muita tinta no meu pincel. O verde pinheiro. Eu espalho ali na minha folhinha e esfumar a sua lenda. Até então, bem tranquilo, né? Não tem muito o que fazer. Agora, vamos pegar aqui o verde claro. Aliás, deixa eu pegar outro tom. Deixa eu pegar o branco. E deixa eu pegar o verde pântano. branco e verde pântano. Temos luz e temos sombra. Vou logo com a luz aqui, ó. Deixa eu separar a folhinha pra vocês verem direitinho nosso espaço de trabalho. Tem um pouco mais de luz aqui em cima, tem luz por aqui e tem luz por aqui. Aqui. Veja que eu só parti a folhinha em duas, não foi? Então, puxei luz para cá e aqui eu vou puxar a luz do outro lado. Nossa folhinha já tá meio emendada com o fundo, mas tudo bem. Agora, deixa eu pegar um pouquinho do pântano. Olha, gente, é quase nada. Deixa eu passar aqui. Passar aqui. Aqui um pouquinho, vou passar um pouquinho por aqui. Pronto. Quero, então, um pincel zero com o pelinho assim mais alongado. Olha só a diferença, né? Esse daqui, ó. Tá vendo? De um para o outro, tem uma diferença bem... Aqui. Ah, e outra coisa, não é questão de marca. Esse aqui é um pincel improvisado, viu? Mas, se você encontra pincéis novos com pelas de diversos tamanhos. Tanto curtinho quanto maior. Aqui eu vou contornar um pouquinho. A minha folhinha, meu verde tá meio durinho, aí o risquinho fica assim, mais grosseirinho. Mas, tem problema não. Se você tiver com dificuldade pro contorno aí em casa, tiver ficando muito grosseiro, você coloca uma gotinha de água numa porçãozinha de tinta... Mas, é pouquinha água, viu? Que aí, vai conseguir um trabalho mais rápido e bem resultado melhor. Aqui. Deixa eu marcar um pouquinho por aqui também. Quando fica grosseirinho, muito grosseirinho, pode fazer assim, ó. Passa o pincelzinho chato, que linha dele, que melhora, viu? Melhora bastante. Minhas folhinhas, eu vou deixá-las assim. Vou fazer as demais do mesmo jeito. Venho aqui. Cadê o meu verde pinheiro? Pronto. Aqui, olha. Passar aqui o verde pinheiro. Não vou cobrir minhas flores. Vou espalhar sobre a folha, né? E além da folha. Deixa eu estender, aqui teve uma quantidade maior de tinta. Do outro lado, precisa de um pouquinho mais. Mas, eu vou logo esfumaçar esse verde aqui em cima. Deixa eu pegar um pouquinho mais de color, porque que já tá secando. E, automaticamente, já vai ficando um fundo pronto. Aqui. Deixa eu trazer pra cá. Pegue um pouquinho mais de color, viu? Porque se você pega muita tinta, aí vai crescer demais, essa sombra vai ficar bom, não? Pronto. Deixa eu pegar aqui o pincelzinho maior. E trazer um pouco de incolor por aqui. Além. Nesse pincel grande, não tem, né? Não tem verde algum. Eu usei ele só pra colocar o incolor mesmo. Agora, deixa eu pegar um pouquinho, as pequenas porções de branco. Metade da folha, não é isso? Metade da folha, metade da folha. Vou puxar pra cá. Puxar um pouquinho aqui. Eu vou puxar na mesma direção e vou puxar um pouquinho do outro lado. Vou puxar também aqui na mesma direção. E um pouquinho do outro lado. E tudo isso é bem pouquinho a tinta. Pensa que você tá querendo economizar a tinta. Pensa a tinta. Não leve muita tinta. Principalmente se o seu tecido for um tecido igual o meu, papelinho. Se for uma sacaria, vai mesmo pegar um pouco mais de tinta, viu? Vou por exemplo, uma sacaria. Mas esse hoje é papelinho. Aqui. Uma sombra. Aqui no centro. E por aqui. Um pouco de sombra por aqui. Aqui embaixo. E aqui também, né? Vamos marcar a sombra aqui. E nessa região, pelo centro da folha. Agora, a gente só precisa de um pouco de contorno e vai estar pronto. com o próprio verde pântano. Eu vou fazendo aqui meus contorninhos. aqui no centro, você pode distribuir umas nervurinhas ou não. Tem problema não, viu? Eu só gosto de deixar assim, ó. Mesmo que esteja certinho, eu gosto de vir fazendo contorninho assim, regular. para essas bordas, eu acho que fica mais bonitinho. E puxo um antes nervurinhas. Grosseiro, não foi? Tem problema não. É muito simples. aqui no centro. Olha só. E eu quero um pouquinho mais. Trazer um pouquinho mais essa e trazer um pouquinho mais aqui. E as folhinhas ficam assim. Vou pegar aqui o branquinho e vou fazer logo aqui as flores. Olha só, eu vou preenchendo assim, porque como tem um incolor aqui embaixo, o branco vai ficar mais suave. E não vai esconder o risquinho, eu vou encontrar com tranquilidade. Aqui, coloquei tudo branquinho. E você escolhe aí na sua casa a cor que você gostar para as suas flores, tá? Deixa eu pegar aqui. O azul marinho. E eu corro, corro e volto para o azul. Aqui, olha, em torno de onde ficam os pistilos, você coloca o tom que você escolher. Seja um vermelho, um rosa, um amarelo, um violeta. Cor que você gosta, né? Aí, você coloca aqui e risca para fora. Aqui, mesma coisa. Pronto. Só espalha bem e nessa hora, some, né, os risquinhos. Basicamente, some. Dependendo da cor que você pegar, pode até nem aparecer. Mas aí, é bem simples. Tem a ideia? Aqui, ó, o desenho aqui fora. Da pétalazinha, você faz assim e puxa ele para dentro. Aqui, olha, a outra. Aí, você faz assim e vai puxando. Faz o desenho de fora. E traz, ó, um ladinho, você traz até chegar no centro da sua florzinha. Faz o desenho de fora. E um dos lados, você, um ou até os dois. Dependendo aqui, ó, dá pra colocar os dois. Você puxa até o centro. E aí, a gente já fica com uma florzinha formada. Essa outra não é diferente. Aqui, ó, faz o desenho de fora da pétalazinha. E puxa um ladinho até chegar lá no centro. Aqui, e puxa novamente. E vai se formando a sua florzinha. Faz o contorninho de fora. Pouquinha tinta só na quina do pincel. Aqui. Aqui. Faz todo o desenho de fora. E puxa, olha só aqui a florzinha já prontinha. Basicamente, né? Tem o centro dela ainda pra gente fazer. Então, deixa eu pegar aqui o amarelo ouro. Pincelzinho a zero. Vou marcar aqui. Vou marcar esse outro também. Agora, posso pegar aqui o sépia, por exemplo. O rosto, a terra queimada, o marrom, cerâmica. O que você tiver na sua casa. E venho aqui. Deixa eu colocar sombra pra esse lado. Fazer um trabalho bem simplesinho. E aqui no meio. Aqui uma sombra. E aqui no meio, uma profundidade. Pode colocar um pouquinho de branco, lado contrário. Ela é bem pequenininha, mas dá pra gente trabalhar direitinho. Outra coisa. A impressão dessa maçãzinha, eu sugiro uma folha A4, tá? Você pode fazer a folha A4 inteira ou só metade dela, que também vai ficar um tamanho bom. Aqui, no caso, é metade de uma folha A4, tá? Pronto, gente. As flores estão prontas. Agora, vamos pintar a nossa maçãzinha. E hoje, nós vamos fazer a maçã amarela, tá? Vamos pensar uma maçãzinha amarela, literalmente. E eu vou encher ela inteira com amarelo ouro. Tudo, tudo. Olha, esses pontinhos que eu coloquei aqui com sépia já secou, tá? Não vai mais se misturar. Até se ficou maiorzinho, já secou. Por isso que eu coloquei logo no início, porque enquanto eu fazia esse trabalhinho aqui, ele ia secando, tá bem? Pronto. Agora, deixa eu encher tudo isso aqui de amarelo pra gente continuar a nossa pintura. Pronto. Tudo preenchido, eu vou pegar aqui um pouquinho de branco. E vou colocar aqui, ó, a luminosidade da minha maçã pra esse lado. Vou espalhar um pouquinho de branco. O branco, eu vou sempre colocando aqui nesse centro e vou, ó, levando em volta. Aqui. E vou colocar uma poção aqui em cima. Depois, a gente pode colocar mais luz aqui, mas pra já, só isso de luminosidade. Pronto. Agora, eu vou pegar um pouquinho de laranja, laranja mesmo. Se você não tiver, pode ser o caramelo. Vou colocar hoje um pouquinho de laranja. Vou colocar por aqui. Ele vai em cima desse amarelo ouro, ele vai dar uma ideia de um amarelo cadmio, tá? Ou seja, você precisa colocar bem pouquinho, não é muito. Deixar um pouquinho alaranjado. Essa região mais escurinha. Deixa eu puxar aqui um pouquinho também, só limpar o pincel aqui desse lado. Pronto. Eu quero um pouquinho de sépia. Cadê o meu sépia? Tá aqui. Pronto. Deixa eu pegar um pincelzinho. Deixa eu tentar com esse mesmo, mas se ele tiver grande, eu vou trocar. Eu preciso de pouquinho sépia, só uma sombra. Aqui, olha. Um pouquinho assim na quina do pincel. Não leve muito, não, porque o amarelo, ele não é uma tinta assim muito forte. As outras cores conseguem marcar muito sobre ele. Aqui. E essa sombra, né, ela traz pra gente a esfericidade. Deixa eu escurecer um pouquinho mais esse lado. A gente olha e dá a ideia de mais redondinha a nossa maçã. Deixa eu crescer um pouquinho por aqui. Essa parte estaria mais voltada para o chão. Então, a luz tá ali, né? Então, ficaria assim, com um toquezinho mais escurinho. Deixa eu escurecer um pouquinho por aqui. E um toquezinho por aqui. E um toquezinho por aqui. E aqui dentro, a gente também vai escurecer. Vou levar de um lado ao outro. Vou até puxar um pouquinho para cá. E... Espalhar aqui pra fora. Vou pegar um pincelzinho menor. E vou... Detalhar um pouco. Esse daqui é o pincelzinho a zero. Deixa eu manchar um pouquinho essa região aqui de dentro. E puxar assim, levemente. Olha só. No desenho da maçã mesmo. Pensando no desenho da... Aquele desenho que tem, né? Pronto. Agora aqui eu vou escurecer um pouquinho assim. Pensando na sombra desse cabinho. Deixar um pouquinho mais escurinho. Para cá. E aqui eu vou... Encher de sépia... Esse cabinho. Deixa eu alarguecer um pouco mais aqui. E vou trazer um pouco de branco, um pouquinho, viu? Desse lado. Do lado da luminosidade. Deixa eu pegar meu pincelzinho chatinho aqui. E o branco. Com esse branco, eu vou espalhar um pouquinho aqui em cima. Marcando direitinho aqui, ó. Parte da frente. Um pouco aqui. Não vou deixar excesso, viu? Mas eu vou deixar esse branco aparecer bem. Eu vou colocar um excessozinho aqui atrás. E vou colocar um excessozinho aqui. Bem espalhadinho. Deixa eu marcar um pouquinho em alguns pontos. E, por sinal, um pouquinho por aqui também. Dessa vez, a gente já não precisa mais colocar essas marquinhas, né? Com o sépia. Porque já tem, pelo menos. Mas eu costumo sempre colocar um pouquinho mais. Mas se você não quiser colocar, você não coloca porque já tem, tá? Só que eu vou distribuir um pouquinho mais em alguns lugares. Em alguns lugares é como se houvesse... Olha só, eu tô esmagando. Sempre que eu coloco, eu gosto de dar uma esmagadinha. Como se houvesse um excesso... De manchinhas em alguma parte. E a nossa maçãzinha amarelinha, ela vai ficando assim, viu? Que é a sombra do cabinho. Deixa eu marcar ele só um pouquinho mais, pra dar a entender bem. Pronto, gente. A nossa maçãzinha em si, ela vai ficando assim. Deixa eu só avisar aqui. Agora, falta eu fazer um pequeno detalhe. Deixa eu ver se esse pincel vai estar bom pra fazer. Eu gosto de ir trocando pincel, experimentando. E é o que eu sugiro que você sempre faça aí em casa. Aqui, olha. Esse não está bom. Ele risca muito grossinho. Então, vamos buscar outro pincel. Vou pegando aqui o sépia, viu? Pinta só de um lado, só um pouquinho. E eu venho riscando. Esse daqui tá bom. Faz isso aí na sua casa. Sai vendo qual pincel, o seu velhinho, que serve pra você fazer esses detalhezinhos. Esses detalhezinhos, eles... Esses galhinhos sequinhos. Eles são muito bons. A gente tá, né? Trabalhando. Tem um pincelzinho bom já, pensando em fazê-los. Colocar aqui. E vou trazer um pouquinho de branco. A ideia é deixar eles mais marcadinhos. Então, tá bom assim. Aproveitar aqui o meu pincelzinho e... Levemente contornar aqui... Essa parte. Mas é aquele contorno que você olha e lembra uma sombra, e não um contorno muito forte, viu? Por exemplo, não serviria pra fazer com um pincel... Com um pincelzinho zero, porque ficaria uma coisa muito marcada. Agora, deixa eu fazer aqui, contornilha aqui. Eu estou apenas melhorando o acabamento da minha maçãzinha. E deixa eu... Deixa eu amassar aqui, porque aqui já é uma região de sombra. Pronto. Bom, gente, hoje esse é o nosso trabalhinho aqui todo prontinho. Logo mais eu volto com a nova ideia pra gente. Essa que tá aqui de lado, olha, é a nossa maçãzinha vermelhinha, tá? Também já tá disponível aí pra vocês no canal. Beijos, até mais. Tchau! Tchau!